Olá a todos mais uma vez. Nos encontramos após mais uma semana para continuarmos com o nosso estudo das lições da Escola Sabatina, esta ótima ferramenta diária e semanal que nós temos para estudo e para conhecimento da Bíblia. Este trimestre temos como assunto provados pelo fogo ou passados no cadinho ou no crisol, enfim, podemos fazer aqui várias leituras sobre o título ou até o assunto deste trimestre, mas que têm a ver essencialmente com aquilo que são as nossas aflições, perturbações e provações que enfrentamos. Já estudámos vários ensinamentos bíblicos também, vários casos de personagens da Bíblia que tiveram a mesma experiência e é justamente isso que vamos continuar a fazer durante esta semana. Temos aqui mais uma vez, como sempre, Francisco Marques, a quem eu vou pedir, se faz a oração para pedir a benção de Deus, para então entrarmos no estudo desta semana. Francisco, por favor. Senhor nosso Deus, bom Pai que estás nos céus, queremos-te agradecer, Senhor, mais um dia de vida e de saúde que nos estás a conceder e neste momento, Senhor, com o objetivo muito especial de estudar a Tua Palavra, pedimos então para este estudo a Tua bênção. Tu, o Espírito Santo que inspirou os profetas, também nos possa inspirar na compreensão da mensagem. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A lição desta semana, a lição 7, estamos aqui a meio deste trimestre, terceiro trimestre de 2022, tem como título uma esperança indestrutível. Esperança é uma palavra que os adventistas do sétimo dia e o estudante da Bíblia, de uma forma geral, conhece e usa bastante bem. Uma esperança indestrutível é uma ótima descrição daquilo que é os anseios e as esperanças, naturalmente, que saem da própria Bíblia para todos aqueles que aceitam e que a tomam como livro inspirado. Esta lição desta semana, o autor começa por mencionar o caso de um personagem da Bíblia que não é daqueles mais conhecidos, mais falados, o que é ótimo para vermos o que tem para nos dizer. Não quero dizer que seja mau falar daqueles personagens mais destacados, mais conhecidos, nem pelo contrário, mas é bom também olharmos para aqueles que falam menos vezes ou até falam menos, porque se estão lá, Deus providenciou para que assim fosse. E esse personagem é justamente Abacuque. Então vamos fazer aqui alguns comentários para percebermos o que é que Abacuque tem a dizer que se possa enquadrar no assunto deste trimestre. Abacuque, logo a partir do primeiro versículo do livro, diz assim O peso que viu o profeta Abacuque Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, ou seja, o pecado, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscita contenda e litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Francisco, o profeta Abacuque, ele está aqui perturbado, está aqui incomodado, porque vê iniquidade, porque vê violência, porque vê injustiça à sua volta e, aparentemente, Deus não se manifesta, Deus deixa que este estado de coisas se mantenha. O que é que podemos comentar que tem impacto na lição deste trimestre? Olha, para além desse estado de coisas se manter, também se alastra, é a ideia que dá, não é? Portanto, temos aqui a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Dá a ideia que temos aqui um problema de abaixamento da norma, o que é uma coisa comum em época de esfriamento espiritual. Portanto, o profeta estava angustiado por causa da pecaminosidade do povo e todas as consequências que a ideia devinham. Isto, de certa forma, o voltava. Aliás, o próprio profeta Jeremias, quando avisou o povo, relembrava ao povo que dos avisos do profeta Abacuque e de outros, mas também de sem sucesso, porque o povo estava num estado espiritual muito complicado, que depois vai culminar com a invasão de Babilónia. Já te adiantaste um pouco, mas ainda bem. Porquê? Porque o facto de Deus aparentemente não ouvir, aparentemente não ter nenhuma intervenção, e até permitir que o povo seja levado em cativeiro, tudo isso junto, todo esse bolo, toda essa cesta de ingredientes, talvez possamos perguntar, será que Deus não estava a permitir tudo isso também porque era o último recurso que ele tinha para purificar o povo, para fazer o povo ser chamado à razão e para rever o seu comportamento? Em Abacuque, a partir do versículo 5 do capítulo 1, na sequência do que dissemos, o profeta profetizou que a situação iria ficar muito mais grave. E como disseste já, e muito bem, os babilónios invadiram a terra do povo de Deus e levaram-nos em cativeiro os famosos 70 anos que lá estiveram, que Jeremias fala, que Daniel, desde logo, também fala acerca disso. É curioso repararem que um profeta ali próximo destes, que é o profeta Ezequiel, ele tem uma visão em que ele fala com alguém de cima e não da terra, em que alguém lhe diz algo paralelo a isto mesmo. Ou seja, enquanto o profeta Abacuque se lamenta do estado de coisas, logo a seguir, a partir do versículo 5, é-lhe dito que as coisas vão ficar ainda pior. Então, numa sequência rápida, sem atentar agora a toda a revelação específica que está lá em Ezequiel 8, vamos mencionar alguns versículos para ver que Ezequiel também recebe uma revelação idêntica. Ezequiel 8, 6 diz assim, Olha, parece Abacuque a lamentar-se, não é? Mas depois o mensageiro divino diz assim, Mas, ainda tornarás a ver maiores abominações. Mais à frente, no mesmo capítulo, o versículos 12 e 13 diz, Então me disse, Mulheres assentadas chorando a Tamuz é uma maneira de veneração oculta aos mortos. E disse-me, Vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E se depois quiséssemos continuar com a leitura, veríamos os líderes adorarem no tempo voltados para o sol. Ou seja, portanto, adoração ao Deus sol. O que é que acontece em consequência disto? Ezequiel 8, 18, nós podemos ler. Por isso, também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo, não os ouvirei. No fundo, o que Deus estava aqui a fazer, tanto na situação de Abacuque como nesta paralela de Ezequiel que nós vimos, Deus estava a respeitar a decisão do povo. Então, optaram por usar de violência, optaram por viver a iniquidade, optaram por não respeitar a lei, por fazer injustiça, optaram por profanar o templo, por venerar e cultuar os mortos, por fazer adoração ao sol. Bom, isso já é uma decisão e Deus vai respeitar essa mesma decisão. Como é que Ele a respeita? Através da sua justiça e também através do seu amor. Porque todas as manifestações de justiça também são uma manifestação de amor. Porque que amor é que Deus teria se permitisse que este estado de coisas continuasse para sempre? Então, a sua intervenção para castigar e para punir a iniquidade também é uma manifestação de amor. Por isso, Ele diz aqui, ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, não os ouvirei devido ao estado de coisas que eles próprios provocaram e não devemos esquecer isto. Em toda a história de Israel, as desgraças que aconteceram ao povo de Israel foram sempre consequência do comportamento do povo de Israel. Foi sempre provocado por eles próprios. Usando um ditado, não sei se usam aí também ou noutros lados que estão a ouvir, o povo de Israel deitou-se na cama que fez. Não é? Portanto, provocaram aquilo e fizeram aquilo mesmo. Contudo, como acontece em todos os casos, enquanto a porta da graça estiver aberta e a sua graça e a sua misericórdia se manifestar para salvar aqueles que quiserem, há a tal esperança, há a tal expectativa e o anseio de que ainda pode haver uma reversão daquilo que tem acontecido. Abacuque 3, 2, diz assim, O que é que Abacuque está aqui a fazer, Francisco? Abacuque está a fazer intercessão pelo povo. O que é muito interessante, quando nós olhamos e vemos a igreja que está mal, que tem impiedade, que tem muitos problemas, o que é que o grande profeta fez em favor do povo? Intercessão. Aliás, já Daniel também o fez, não é? No final das 70 semanas. Abacuque, de certa forma, está assombrado pela iminente ira divina, uma vez que se vai manifestar através da invasão de Babilónia e vai apelar à misericórdia de Deus. Embora ele anteriormente questionasse a atitude de Deus, ele agora vai reconhecer que Deus é soberano, Deus é infinitamente sábio ao tratar com a humanidade e, portanto, ele humildemente vai admitir os erros do povo. Há um texto aqui também no capítulo 13, um pouco mais abaixo, que eu gosto imenso, que está aqui em Abacuque 3, 17, que diz porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas e os corrais não haja vacas. Depois, Abacuque vai descrever esta situação deplorável e vai manifestar confiança e certeza no futuro. Se me permites, vou só ler a continuação. Diz assim, Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como o das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Portanto, isto é um salmo, depois o próprio versículo diz para o cantor Mor sobre os instrumentos de música. Está lá mesmo no próprio versículo. Ou seja, isto é um poema que ele compõe, um cântico. Lá está, é um cântico de acordo com a experiência que se está a viver no momento. Ou seja, é a experiência espiritual que leva a um determinado tipo de música, a um determinado tipo de cântico e não o contrário. É sempre assim que acontece na Bíblia. Não é a música que leva ao êxtase, é a experiência que conduz à música. E aqui temos, de facto, um hino fantástico. Aliás, até atualmente, há hinos que se ouvem exatamente com estas letras porque isto manifesta uma grande confiança em Deus mesmo no meio da provocação. Quero dizer, então, que Abacuque tinha uma esperança indestrutível, apesar de todas as circunstâncias desanimadoras que ele via dentro da Igreja. Isto é que é aqui um dos pontos importantes, se não o mais importante. Como é que Abacuque conseguia ter esta postura? Eu vou ler aqui um texto de Mawait que nós encontramos nas Meditações Matinais de Maranata, página 64, que diz assim. A fé que fortaleceu Abacuque e todos os santos e justos naqueles dias de grande provação, vejam bem aqui, o contexto é rigoroso para o assunto deste trimestre e desta semana. Repito, a fé que fortaleceu Abacuque e todos os santos e justos naqueles dias de grande provação, é a mesma que sustém o povo de Deus hoje. Mas, mais uma vez, nada de novo debaixo do sol. Nas horas mais escuras, sob as mais proibitivas circunstâncias, o crente cristão pode suster a sua alma sob a fonte de toda a luz e poder. dia a dia, pela fé em Deus, sua esperança e ânimo podem ser renovados. E porquê? Porque o justo, pela sua fé, viverá. Como diz em Abacuque 2.4, e que depois é repetido por Paulo em Romano, desde logo, e serviu de mote, desde logo, para toda a reforma de Martinho Lutero. Portanto, as circunstâncias são desanimadoras? São, por vezes são. Até dentro da própria Igreja, que é este o contexto aqui. Contudo, Abacuque deixou-se fortalecer por essa fé e pôde, como leste, alegrar-se no Senhor e exultar no Deus da sua salvação. Neste contexto, e continuando, o autor da lição da Escola Sabatina, Francisco, ele coloca aqui uma citação de um outro autor, Oswald Chambers, confesso que não conheço, em que ele, esse tal autor, Oswald Chambers, escreveu a seguinte frase. Costuma perguntar a Deus o que ele vai fazer? Ele nunca lhe vai dizer. Deus não diz o que ele vai fazer. Ele revela-nos quem ele é. Olha, eu gostaria de respeitosamente discordar deste Senhor Chambers. E vou dizer porquê. Porque, de facto, Deus revela-nos quem ele é. Não há dúvida nenhuma. As Escrituras servem para isso mesmo. Contudo, quando ele diz aqui que Deus nunca vai dizer o que vai fazer e que ele não o faz, que ele não diz o que vai fazer, em Amós, no capítulo 3 e no versículo 7, nós lemos o seguinte. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, eu discordo desta afirmação do Senhor Chambers porque entendo que a Bíblia discorda desta afirmação. Porque a Bíblia diz claramente que Deus não vai fazer coisa alguma sem o dizer, sem o revelar aos seus profetas. Agora, na verdade, e este é também um dos sentidos desta parte da lição, a verdade é que Deus é muito acima de nós. Deus é o infinito e nós somos finitos. Portanto, nós temos medida, nós temos termo de comparação. Deus não tem termo de comparação. Deus é incomparável. Deus nem sequer tem termo de grandeza. Nós temos termo de pequenez, mas Deus não tem termo de grandeza. As palavras humanas são sempre escassas e ficam sempre aquém daquilo que seria a descrição de Deus, não é? Porque não conseguimos. Podemos ir entendendo cada vez mais, podemos ir percebendo e aprendendo cada vez mais, mas ainda assim haverá um infinito à nossa frente. Ali no livro de Jó, aquela grande experiência que já falámos longamente, não é? Jó 40, 1 e 2, respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Que grande pergunta. Será que arrazoar, discutir ou debater contra Deus é demonstração de alguma sabedoria, de algum entendimento? Ouça, depois o texto diz, quem arguia sim a Deus, responda por isso. Quem acha que pode debater, pode contestar Deus, será que essa pessoa é sábia? Se achar que sim, que o diga. O que este texto está aqui a dizer, e nós vemos depois pelo que vem, principalmente a partir do versículo 6 até ao final do capítulo 41 de Jó, o que nós vemos aqui é que Deus mostra a Jó, dentro daquilo que é a nossa limitação de entendimento, Deus mostra a Jó a sua grandeza e a pequenez e a pequenez humana. E neste aspecto, talvez o melhor, Francisco, pergunto eu, seja deixar Deus falar e nós simplesmente ouvirmos e tentar nos entender da melhor maneira possível. Exatamente, porque no caso de Jó, de facto, ele desconhecia o que estava a passar nos bastidores, ele sabia o que estava a passar na vida dele, não é? Sentiu-o na pele, literalmente falando, mas ele não sabia o que estava a passar nos bastidores. e Deus vai acabar por revelar exatamente o que é que se passava nos bastidores. Normalmente, no final de um drama, estamos a falar de uma história, não é? Seja ela verídica ou não, neste caso, estamos a falar de uma história verídica, todas as personagens envolvidas reaparecem para que seja efetuado o respectivo balanço, aquilo é que nós chamamos, quando contamos uma história às crianças, a moral da história. E no livro de Jó aparecem todas as personagens, excepto Satanás, que estava lá no início a acusar Jó no Conselho Celestial. Só que, aparentemente, não aparece, mas Deus, quando vai falar com Jó, vai-lhe falar acerca de dois animais, o Bermote e o Leviatã, e sobre o Leviatã, depois Isaías vai dizer que o Leviatã é a serpente, e depois, lá em Apocalipse, 12, vai dizer que a serpente antiga, o diabo Satanás. Ou seja, e ele vai comparar, quando Deus apresenta a Jó, o Leviatã, isso podemos ler no capítulo 41, vai comparar a força com as limitações, as forças do Leviatã com as limitações dos seres humanos. Ele até diz, será que vais dar o Leviatã para brincar com os teus meninos? Ou seja, é um animal perigosíssimo, com o qual nós não nos devemos aproximar, não é? E Job vai perceber que as coisas não são assim tão simples, que há outras forças envolvidas no processo, e Deus acaba por lhe o revelar no final da história, e Job vai compreender justamente porque Deus lhe o revela, não é? Porque Deus lhe explica o que está envolvido em toda esta história que ele não estava a perceber inicialmente. agora, pegando nisso, e é muito bom essa ideia de que de facto nós não sabemos todas as coisas, não é? Não estamos conhecedores de todos os pormenores, todos os detalhes que andam à nossa volta, ainda assim, Deus, reconhecendo a nossa fraqueza, eu diria, dá-se ao trabalho, faz o favor de nos responder e de muitas vezes debater connosco, como sempre, para demonstrar essa mesma nossa pequenez e a grandeza dele mesmo. Um dos casos que nós encontramos está no livro de Êxodo, capítulos 3 e 4, quando Deus ordena a Moisés que vá ao Egito para liderar o povo para fora da escravidão. Agora repara aqui, Francisco, em Êxodo 3.11, depois de receber a ordem, Moisés diz, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Portanto, Moisés está a dizer a Deus, ok, muito bem, tu estás-me a mandar, mas temos aqui um problema, que não pensaste nisso. Claro, estou a usar aqui uma parada humana, não é? É evidente. Não pensaste nisso, temos aqui um problema, uma dificuldade, porque eu não sou ninguém, mas afinal de contas, eu saí de lá há 40 anos como um criminoso fugitivo e agora vou voltar para lá, mas quem sou eu? Versículo 12, Deus diz, eu serei contigo, ou seja, Deus já tinha a resposta para o problema de Moisés. Versículo 13, Moisés diz, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a voz e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha aqui a fraqueza e a pequenez humana. Aquilo que, por defeito, Moisés deveria ter pensado foi, se Deus está a mandar, eu vou fazer isso, mas não, estava ali a razoar e a debater com Deus. Qual é o seu nome que lhes direi? Versículo 14, Deus diz, eu sou o que sou, é isso que tu lhes vais dizer. Deus já tinha ali a resposta pronta. Avançando para o capítulo 4, no versículo 1, Moisés diz, eis que não me quererão nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés a criar mais um problema, a criar mais uma dificuldade, Moisés a demonstrar a Deus que Deus não estava tão certo quanto isso em enviá-lo ao Egito. Versículos 2 e 3, Deus perguntou, o que é isso na tua mão? Lança na terra, e ele lançou e tornou-se uma cobra. Versículos 6 e 7, e depois voltou a tornar-se uma vara. Versículos 6 e 7, ponha agora a tua mão no teu seio e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a pôr a mão no teu seio e ela voltou a ficar saudável. Moisés estava com medo que não acreditassem nele e Deus disse, não tenho que acreditar em ti, tenho que acreditar em mim e por isso eu vou fazer já um milagre para demonstrar isso mesmo. Versículo 10. Ah, meu Senhor, Moisés a dizer, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado até o cérebro, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Portanto, Moisés estava a dizer, olha, eu não sou um bom palestrante, palestrante, não sei discursar muito bem, pronto, eu tenho pena, mas de facto eu não sou a pessoa indicada para essa tarefa, talvez não tenhas escolhido bem a pessoa. Versículo 11, resposta a Deus. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o cego? Ou o que vê? Não sou eu, o Senhor? Portanto, Deus está a dizer, Moisés, tu estás a falar de uma dificuldade que sou eu que controlo, sou eu que coloco a capacidade da fala ou a capacidade de não falar ou ver e deixar de ver. Ou seja, Deus tem resposta para todos os questionamentos de Moisés. Será que finalmente Moisés ficou satisfeito? Então, qual foi a última desculpa que ele se lembrou de arranjar? Versículo 13, Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. E agora repara, Francisco, neste caso, qual vai ser a resposta de Deus? No versículo 14, então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus aqui não apresentou uma solução. Porquê? Porque, no versículo 13, Moisés diz, eu não quero ir. Arranja outro. Neste caso, não se tratava de uma dificuldade de Moisés, uma dificuldade qualquer, tratava-se da decisão dele. Tratava-se de Moisés exercer o livre arbítrio. E, nesse caso, Deus não vai impedi-lo. Isto é uma coisa fantástica, isto é uma coisa assombrosa. mesmo. Deus não vai dizer, olha, eu vou contornar a tua decisão, eu vou contornar a tua capacidade de escolha. Não. O que Deus diz é, ok, se tu não queres e queres que eu envie outro, então vai haver aqui uma justa consequência. Porquê? Porque eu estou a dar-te tudo aquilo que tu precisas e, ainda assim, tu dizes que não queres. No contexto da lição desta semana, eu gostaria de sugerir que, talvez, na nossa vida, nós duvidamos da grandeza de Deus, duvidamos da condição de infinito de Deus. Porque Deus está conosco, Deus nos acompanha, temos evidências, temos provas disso, temos experiência, temos respostas e a única coisa que pode impedir Deus de atuar como deve ser é a minha escolha. E quando eu não tenho mais recursos nenhums para me livrar deste Deus, cujas exigências tantas vezes são bastante incómodas, porque me obriga a mudar tudo ou quase tudo naquilo que é o meu procedimento, naquilo que é a minha condição de caráter, então só mesmo alegando a minha decisão, porque Deus não vai criar obstáculos à minha decisão, vai apelar, com certeza, vai instar, mas não vai criar obstáculos à minha decisão, é o último recurso que eu me tenho para me livrar deste Deus. Nesse caso, o último recurso que Deus tem para me fazer reverter do meu caminho é o quê? É a ira do Senhor contra mim da mesma forma como se irou contra Moisés. Podemos pensar que é coisa pequena, que é coisa simples lutar contra Deus, como já vimos até no trimestre passado, não é? Arrazoar contra Deus não dá resultado. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe por que razão faz um apelo, por que razão faz um chamado e cria as condições para que possamos ultrapassar todos os obstáculos que possam existir. A única coisa que Deus precisa é que cada um de nós se disponha a dizer, ok, vai haver um cadinho, vai haver um crisol que é muito forte, tanto da parte dos governantes do Egito como da parte do povo, mas o Senhor está connosco, mas o Senhor operará os seus milagres e olha, e se Deus diz para fazer, então é melhor seguir neste caminho. É por essa razão que a Bíblia não deixa margem para dúvidas e é indiscutível também no que diz respeito à presença constante do nosso Deus. Vou ler aqui em sequência três ou quatro versículos para demonstrar isso mesmo. Isaías 41 versículos 13 e 14 Porque eu, o Senhor Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas, eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel, mesmo sejas pequenino, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Deuteronómio 31 e no versículo 6 diz Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Porquê? Deles, dos inimigos. Porque o Senhor, teu Deus, é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E aqui basta invocar a primeira lição deste trimestre quando nós falamos do Salmo 23. O Senhor não te deixará nem te desamparará. Sufonias, um outro profeta menor à semelhança de Abacuque, capítulo 3, versículos 16 e 17. Naquele dia se dirá a Jerusalém, Jerusalém, cidade do povo de Deus, não temas, oceão, nem se enfraqueçam as tuas mãos. Não tenhas medo, não fiques fraco. O Senhor teu Deus, o Poderoso, que é o que tu não és, está no meio de ti. Então, tu és fraco, mas Deus é poderoso e ele vem para o meio de ti. Ele, ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. calar-se-á por seu amor, regojar-se-á em ti com júbilo. Com alegria, não é? Numa forma leviana, como disse há pouco. E agora, para terminar, os salmos, que são ótimos no que diz respeito a ir buscar a revelação para termos confiança em Deus e perceber como Deus não desampara o seu povo, 34, 4 de salmos diz, A Bíblia podia dizer o Senhor livrou-me de alguns dos meus temores ou dos mais difíceis ou dos mais fáceis. A Bíblia diz livrou-me de todos os meus temores. A Bíblia nunca promete que o Senhor nos vai impedir de ter aflições ou de ter perturbações. Pelo contrário, lembras-te que até o próprio Jesus disse no mundo tereis aflições, não é? Mas a Bíblia promete que buscando ao Senhor o Senhor nos livra de todos os nossos temores. Finalmente, Salmos 56, 1 a 3 diz, Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, ou seja, os meus inimigos, pelejando todo o dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo o dia, porque são muitos os que pelejam contra mim ao Altíssimo. E depois termina o salmista dizendo assim, termina esta ideia dizendo, em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Ou seja, Francisco, em qualquer tempo aconteça o que acontecer, Deus está lá sempre presente. Exatamente. E nós sabemos que Ele está, não é que nós vejamos, nem que nós podemos até nem sentir a presença de Deus, é natural que não sintamos em situações muito difíceis, mas uma coisa é não sentir, outra coisa é Ele não estar. o não sentir é um problema nosso, porque os nossos sentidos são falhos e portanto não são confiáveis, não é? Portanto, Ele está presente e nós sabemos que Ele está presente porque Ele assim o diz na sua palavra e portanto não devemos confiar nas nossas sensações do momento, mas sim confiar nas promessas e essas promessas dizem-nos que Ele está lá sempre. pode estar em silêncio, mas está lá sempre e isso a nós devemos confortar. Certo, no livro de Jó Ele esteve a maior parte do tempo em silêncio, desde logo, não é? E depois quando falou rapidamente resolveu a questão. Agora, essas promessas, sim, é um facto que é verdade, aliás, nós podemos até pegar em qualquer exemplo da Bíblia, Francisco, e podemos perceber que, olha, a aflição pode demorar muito tempo, Deus rapidamente a resolve. a impiedade do povo pode demorar muito tempo, Deus rapidamente a resolve. Não está cá, olha, por exemplo, lembras-te daqueles dois, aqueles dois filhos de sacerdote muito mal comportados do ponto de vista moral desde logo, não é? Que profanavam o templo com, olha, com obscenidades e com devassidão. Em um segundo, Deus resolveu o problema. Eles colocaram a mão num objeto que não deviam colocar, está o problema resolvido. Dramaticamente resolvido, tragicamente resolvido, mas, olha, está resolvido. Portanto, Deus, tanto para o bem como para o mal, e digo mal entre aspas, não é? Deus resolve a coisa rapidamente quando ele entra em ação. Mas tu falaste em promessas, da parte de Deus, e o autor da lição tem aqui uma parte em que ele destaca muito bem que Deus tem mais do que promessas para nós. Deus tem planos. Planos. E o facto de Deus ter planos, Deus ter infalível, Deus não cometer erros, demonstra claramente que os planos de Deus para nós são melhores do que os planos de nós para nós próprios. É exatamente isso mesmo que diz em Jeremias 29,11, que é colocado aqui na lição, porque eu, eu, o próprio Deus, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Há um outro texto da Bíblia que até diz, vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Deus, que é bom, deve saber muito melhor do que isso. Estou para frasear, não é? Então, no que diz respeito a planos, Deus sabe muito melhor. Eu tenho, há um amigo meu que eles foram, foram imigrantes durante, durante algum tempo, trabalharam numa, trabalharam na Adra, num país inóspito, até, e houve uma ocasião que eles tiveram a oportunidade de dar um testemunho para uma rádio pública e estavam num país muito diferente do nosso, que tem nove meses de inverno, tem mais de metade do ano com mais de 20 graus abaixo de zero, por exemplo, e então a senhora que estava a entrevistar perguntou quais eram os planos que eles tinham, o que é que, quais eram os propósitos que tinham pela frente e a resposta que o marido deu de rajada foi nós estamos nas mãos de Deus. Eu nunca me esqueci daquele promenor. Ou seja, o que ele estava a dizer era, até podemos ter planos, mas se Deus tiver um plano, nós estamos nas mãos de Deus. Irmã White confirma esta ideia e eu vou ler aqui alguns parágrafos que ela deixou naquela meditação que eu li há pouco, Maranata, página 3, 2, 6, ela deixou assim. Em sua amorosa solicitude e interesse para connosco, aquele que nos compreende melhor do que nós mesmos frequentemente se recusa a permitir que procuremos egoisticamente satisfazer nossa ambição. Com frequência, olha que coisa, nossos planos são frustrados a fim de que sejam cumpridos os planos que Deus tem para nós. Olha, quantas vezes fazemos um projeto, fazemos um plano, passamos à execução, a coisa corre mal e aquilo no fundo é a mão de Deus a dirigir para que corra mal a fim de que os planos que ele tem possam correr ainda muito melhor. Ciência do Bom Viver, página 210. Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver que vale mais para nós e para a sua causa recusar nossas melhores intenções, como fez no caso de Davi. Qual foi o caso de Davi? Davi tinha um excelente propósito. Eu quero construir um templo. Não é justo que Deus não tenha um templo digno. Era um bom propósito. Deus fez recuar as melhores intenções de Davi. Mas de uma coisa, continua a Mawait, podemos estar certos. É de que abençoará e empregará no avanço da sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória com tudo o que possuem. Noé entregou para a construção da Arca tudo o que tinha. E portanto, a construção da Arca não foi um plano de Noé. Foi um plano de Deus. Noé submeteu-se ao plano de Deus. Quando diz lá que Deus mandou Noé construir a Arca, a Bíblia não diz, Moisés não deixou lá registrado, que Noé deu opinião que o plano não era bom e que era melhor fazer outro plano para acabar com a impiedade do mundo e para salvar aqueles que quisessem. Não. Ele era plano de Deus. Noé executou o plano de Deus. Porquê? Porque aquilo serviu para abençoar o seu povo, com certeza. Finalmente, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 217. A lei de Deus, e aqui já complica um bocadinho, por cumprir os planos de Deus, implica a obediência à lei. A lei de Deus é simples e fácil de se compreender. Se os filhos dos homens, segundo o melhor da sua habilidade, obedecessem a essa lei, adquiririam força mental e poder de discernimento para compreender ainda mais dos propósitos e planos de Deus. Então, Francisco, meu caro amigo, queremos perceber melhor quais são os planos de Deus? Queremos perceber melhor como é que é bom que muitas vezes as nossas ideias sejam frustradas porque não coincidem com o plano de Deus? O conselho que nós temos é, conforme o que estiver na nossa capacidade, a obediência à lei de Deus vai nos permitir essa força e capacidade mental de discernimento e entendimento para compreender quais sejam esses planos de Deus. Só que tudo isto obriga, muitas vezes, a uma disciplina por parte do nosso Pai. Disciplina que Ele exerce sobre nós ou, às vezes, disciplina que nós podemos exercer sobre nós próprios. Isto talvez não seja a coisa mais agradável, mas, Francisco, é necessário e podemos perceber isso pela história. Exatamente. Aliás, voltando, recuperando aqui um pouco a mensagem à Igreja de Laodiceia, diz que eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Outras versões dizem repreendo e disciplina a todos quantos amo. Portanto, o melhor é, em meio à disciplina, vermos o amor de Deus a manifestar-se na nossa vida. Não é fácil. Isto é fácil dizer, claro que depois em contextos difíceis, com um bocadinho bem quente, não é fácil, mas é para isso que estamos aqui e é para isso que temos que edificar o nosso caráter. Os cristãos primitivos e não só, também os cristãos de idade média foram presos, foram torturados, queimados, foram atirados às feras. Nós nem sabemos o que é sofrer, porque podemos ter vicissitudes na vida, mas nunca passámos por isto. No livro de Hebreus, no capítulo 12, e lendo aqui do versículo 1 até ao versículo 4, diz assim, portanto, também, pois, os que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, estamos aqui a falar, foi lido o capítulo 11, não é, que falava da galeria dos heróis da fé e agora diz aqui o apóstolo Paulo que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, estes heróis da fé, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Lá está, a obediência não foge daqui, não é? Olhando para Jesus, porque é daí que a gente obtém a força, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e sentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe-se até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, nós ainda não fomos testados até ao nosso limite. E nós sabemos que Deus também não nos dará nada que não seja possível se apertar com a sua ajuda. Nós estamos em situações muito mais favoráveis do que tiveram muitos destes heróis da fé que nós conhecemos do passado da história. Temos as nossas dificuldades, mas estamos em tempos de paz. como será que cada um de nós irá reagir, esta é a grande questão, quando a tempestade chegar. E aí, de facto, a preparação tem que ser feita agora. É verdade que, por vezes, Deus vai provocar ou vai permitir situações que nos parecem ou que são mesmo desagradáveis. O mesmo livro de Hebreus que leste à frente desse texto diz, talvez até em jeito de conclusão e com substanciação do que acabaste de dizer, Filho meu, Hebreus 12, a partir do versículo 5, Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija. Ou seja, isto pode não nos parecer muito agradável, mas Francisco é necessário. Exatamente. Eu achei interessante aqui, não desmais quando fores repreendido. Ou seja, a ideia do sofrimento e nós temos dito isto ao longo deste trimestre e acho que vamos continuar a dizer, a ideia do sofrimento é tornar-nos mais fortes e não vale a pena lastimar-nos. Podemos, desabafar, podemos, com certeza que sim, mas o lastimar-nos como se fôssemos uns coitadinhos não é uma boa atitude. Ou seja, um treinador que não exige muito terá sempre atletas fracos e nós sabemos que para o grande conflito que aí vem, a culminar do grande conflito na batalha do Armagedonço, Deus vai ter que ter atletas fortes para isso, fortalecidos por ele, obviamente. E o texto de Hebreus continua no capítulo 12 onde nós estamos, agora os versículos 8 e 9, diz assim, mas se estáis sem disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, ou seja, nem sequer sois filhos legítimos de Deus. E não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e a nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, ou seja, enquanto a disciplina é aplicada é sempre desagradável, ninguém gosta, mas depois a médio e longo prazo acabamos por ficar gratos por aquela situação que passámos porque isso trouxe para nós um grande crescimento e um grande fortalecimento. Hermão, aí tenho um texto que me lembro apenas agora, não tenho aqui nos meus apontamentos, em que ela diz que quando os nossos olhos forem abertos veremos que as provações e dificuldades pelas quais passámos contam-se entre as nossas maiores bênçãos, não é? E por falar em duras provações e o comportamento que podemos tirar a partir daí, em Filhos e Filhas de Deus, página 320, Hermão White comenta assim acerca de José, José, filho de Jacó, o que foi para o Egito como escravo. A religião de José manteve-lhe o temperamento agradável e calorosa e forte sua simpatia para com a humanidade, não obstante todas as suas provações. O caráter daquele homem não foi deturpado apesar das provações que sofreu. Pessoas há que se julgam que não são tratadas com justiças, ah, perdão, vou reiniciar a frase. Pessoas há que se julgam que não são tratadas com justiça, tornam-se azedas, sem generosidade, duras e descorteses em palavras e comportamento. Sucumbem desfalecidas, cheias de ódio, aborrecendo os outros. Mas José era cristão. Tão depressa entrou na vida de prisioneiro, pôs em exercício todo o brilho de seus princípios cristãos na vida prática. Começou a tornar-se útil aos outros. Tomou parte nas tribulações de seus companheiros de prisão. É alegre porque é um cavalheiro cristão. Por essa disciplina, Deus o estava preparando para uma situação de grande responsabilidade, honra e utilidade. E ele estava pronto a aprender. José não fazia a mínima ideia que ele viria a ser o segundo homem mais importante do Egito. Mas Deus, que sabe todas as coisas, que tem todos os planos, permitiu aquilo para preparar José. E depois diz, finalmente, José acolheu de boa vontade as lições que o Senhor lhe queria ensinar. Eu, devíamos meditar mais profundamente nesta postura e neste comportamento de José. Na carta 123 de 1904, ele escreveu assim, Deus os compreenderá quando lhe abrirem o coração. Ele sabe qual é a disciplina de que cada um necessita. se pedirem, ele com certeza lhes concederá poder para resistir ao mal. Sua fé aumentará e vocês darão a outros a evidência do poder protetor de Deus. Se houve homem que passou por dura disciplina, foi Jó, que já falámos hoje e até em semanas anteriores. em Jó 30 e 6, 10 e 11, diz assim, abre-lhes aos justos também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem, o servirão. Acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Ora, cá está um texto que acaba também por resumir aquilo que foi a experiência final de Jó depois da aprovação e depois da disciplina. Francisco, teus últimos comentários a esta parte e à lição desta semana. Olha, de facto, necessitamos de ter uma forte e profunda compreensão do caráter de Deus e ao ter essa compreensão do caráter de Deus, nós mesmo no cadinho iremos sempre conservar a esperança e não vamos ficar focados no nosso sofrimento em nós próprios que somos uns coitadinhos, uns desgraçadinhos, mas sim focar-nos-emos na solução que Deus tem para nós mais à frente. Pode ainda não estar visível, mas estará mais à frente, com certeza. E, portanto, é essa a nossa, tem que ser o nosso foco na vida. Com certeza que a lição desta semana tem ideias muito ricas acerca de como podemos aproveitar para o nosso bem aquilo que nos vai acontecendo porque Deus o provoca, porque Deus o permite, porque Deus tem um plano maior e Deus sabe que aquilo nos conduz para um bem que está à nossa frente e nós podemos não estar a ver neste momento. Que seja essa a nossa experiência e a de cada um que estudou e estuda a lição desta semana para aprender isto a parte de Deus. Como eu disse, foi um assunto muito rico e certamente que isto será uma motivação para estudarmos agora a segunda parte deste trimestre, as lições que temos à nossa frente e por isso nós voltamos a encontrar-nos já na próxima semana para mais um estudo. Despedimos-nos de todos e até mais. Tchau, tchau.